Os presentes de aniversário de Caxias, mas esses eu vou dizer lá na frente do HTO. Agora eu quero saudar esse extraordinário prefeito, que é dinâmico, a gente sente que o envolvimento dele é total, é 100% com a cidade e com o seu povo. Eu quero, prefeito, pedir licença aí para saudar meus companheiros de governo, o secretário Leite da Segurança, que inclusive me antecipou que aqui vai ter um posto policial. Ainda vai custar ou vai ser já já? Em 30 dias terá também um posto policial. Saudar aí o meu companheiro de governo, secretário da articulação política, o Rubem, que eu concordo aqui com o vereador que disse que ele é um dos melhores políticos do Maranhão, e eu sou testemunha disso. Saudar aí os dois comandantes da saúde, junto com o Tiago. O secretário Tiago não pôde vir hoje por um compromisso inadiável em Brasília, mas mandou aí, veio os outros dois, que junto com ele comandam a saúde. É o Vinícius Ferro. Ferro só é mais fraco que madeira, porque ferrou já fez isso, né? Mas é forte, né? E o Marcelo do Ailipe, que comanda uma empresa que é quase do tamanho da secretaria, a M7. E estou muito animado aqui com o Caxias. Primeiro pela história de Caxias. Caxias é a síntese e o símbolo do Maranhão, né? Com sua cultura, com sua luta, até com seu nome, que é em homenagem ao Duque de Caxias, né? Que foi quem veio pacificar o Maranhão na Guerra da Independência, que o Maranhão foi um dos últimos estados a aderir, e foi o Duque de Caxias que veio, e aí Caxias ganhou o nome dele, né? Então, prefeito, meus parabéns, mas parabéns principalmente ao povo de Caxias. Porque tem um prefeito que luta, eu sou testemunha, quando ele fala com o Brandão, a gente pensa que estão brigando. Ele brigando por Caxias. Mas falta isso, falta aquilo. O Brandão disse, mas Fábio, olha isso. Não, mas isso é pouco. Caxias merece mais. E com isso ele vai ganhando, e quem ganha é o povo de Caxias. Parabéns, prefeito, e até daqui a pouco lá no HTO.